Casa Comida Você não quer isso com essa mulherada Ainda pensei que você ia mudar Vixe, não vou nem imaginar Cansei de te dizer Você sem se importar Não vou mais ser a outra Eu vou pro bar comemorar Me traz cerveja, uísque, tequila Por favor, eu tô cansada de sofrer Por causa de amor Me traz cerveja, uísque, tequila Por favor, eu tô cansada de sofrer Por causa de amor Cansei de te dizer Você sem se importar Não vou mais ser a outra Eu vou pro bar comemorar Me traz cerveja, uísque, tequila Por favor, eu tô cansada de sofrer Por causa de amor E traz cerveja, uísque, tequila Por favor, eu tô cansada de sofrer Por causa de amor Oh, 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 oh Obrigada.